Fala, fala galerinha! E aí, é esse pessoal! Eu sou o Alberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag totalmente desnecessário. Eita! Eita! O primeiro ponto é um livro totalmente desnecessário de ter uma continuação. A minha resposta é, nunca jamais. Simplesmente porque acho que eles deviam ter feito um livro só com as três partes. A minha escolha é Todo Dia de David Levitan. Vocês podem me julgar? Podem. Porque o outro livro pode ser bom? Podem. Mas esse aqui já termina tão bem, bem fechadinho, que não precisava ter uma continuação, na minha opinião. O segundo é ter um livro totalmente desnecessário de ter mais de um ponto de vista. O livro que eu escolhi aqui foi Madame Xanadour, de Aureliano Medeiros. Esse livro não é ruim de nenhuma maneira, mas ele tem muitos personagens e todos os personagens expõem seu ponto de vista durante a história. Então esse determinado momento não vai fazer muito sentido porque a história de alguns personagens não tem tanta influência assim para o que acontece no geral. Nessa questão eu dei uma roubadinha e eu não vou apontar um livro, mas eu vou apontar uma série, que é a série métrica. Que, gente, não é necessário aquele terceiro livro. Não é necessário porque o segundo você já fica meio assim, sabe? Para que precisava. Aí o terceiro você fala, não, não precisou, não. Assim, eu li, é boa, não tive e tal, as coisas, as coisas, as coisas, mas não tinha para quê? Tinha para quê? Não tinha. Totalmente desnecessário ter uma capa igual ao original. Eu vou falar um livro aqui, que inclusive eu não tenho livro porque eu me recuso a comprar aquele livro com aquela capa, que é para onde ela foi. Da continuação de se eu ficar. Porque, gente, é muito feio aquela capa. É muito feio aquela capa. É uma amenação. Eu vou botar aqui a original, vou botar. Eles continuaram, eles permaneceram nesse erro. Gente, e nem vou botar uma jacketzinha, como fizeram em outros livros dessa autora. Não botaram não, não queriam nada. Já que não, se quiser ler, tem que comprar uma capa feia. É naquela capa. Aquela é voltada, né? Tipo, é um apelo. Buda em aquela capa. Tô gostando daquela capa. Eu vou dizer o livro Queira dos Reinos, a Queira dos Reinos, de Morgan Rhodes. Porque, gente, essa capa, as pessoas podem gostar, vocês podem ser fãs dessas séries, mas vamos combinar que essa capa é horrível. Essa fonte é muito feia, parece uns dentes, sai do S e não, não dá certo não. Quarta pergunta, é um livro totalmente desnecessário de ter um triângulo amoroso. Polêmicas aqui. Gente, Tade dos Ossos, esse triângulozinho amoroso não me convenceu de jeito nenhum nesse primeiro livro. Então, não, poderia não ter existido, porque só serviu pra encher a limita, na minha opinião. Não gostei. Talvez eu concorde. Talvez. Talvez não é minha, não, mas é só porque isso, às vezes, não, sabe? Não, esse primeiro é mais fraquinho. É, não precisava. Não, menos. E o resto da série não sei, porque eu sonhei até o segundo, mas... Tudo bem, eu não tive a resposta, mas eu concordo com o Nob. Então, dois em um aqui. Totalmente desnecessário ter esse livro adicionado à série. Esse aqui eu vou roubar, porque eu não li. Ou essa? Eu estou só roubando aqui, mas é porque eu não li a série toda. Eu não tenho muito costume de ler série. Nessas tags, eu cheguei a essa conclusão. Mas eu coloquei aí. Olha o que eu botei. Olha o que eu botei aqui, ó. Quarto livro da trilogia, porque é tipo isso, né? É uma trilogia, eles adicionaram. Ordem do Exterminion, Inmates Runner. E pelo que todo mundo fala, é meio necessário, porque acaba tudo ok no terceiro livro. E aí, e todos esses livros que a galera lança pra, tipo, contar a explicação... De uma coisa... De uma coisa que aconteceu anos antes, não sei o que... Sabe? Não tem como ok. O que eu vou citar aqui é Extras, o quarto livro da trilogia Feios. Que na verdade, era pra ser uma trilogia, só que aí virou uma série. Aquele livro especial já permite o jeito que você quer morrer. Aí, esse livro Extras, eu acho que não faz nem sentido, porque é outro personagem principal. É outro povo, nada a ver. É porque ele é extra. É extra, é um livro extra, que enfim, não faz sentido. Não pode, tá desnecessário. Né. Próxima pergunta é um livro totalmente desnecessário de ter um cliffhanger. Cliffhanger, pra quem não sabe, é aquele momento assim... TANANAN! Sabe? E vai pro próximo. É, tipo, continua, sabe? É isso aí. Pronto. Não, não, não respondi nada. Eu não sei. Não, não sabe. Eu vou falar... É sim. Não é que foi... É porque totalmente desnecessário... É só um povo. É uma inspiração muito forte. É uma coisa muito... Tava totalmente desnecessário. Não é totalmente. Mas uma coisa que eu, por exemplo, que não... Não sei se foi porque eu não gostei muito do livro. Não fiquei bem. Mas foi se eu ficar. Por quê? Por quê, boy? Eu não sei se foi porque eu não me conectei muito com o livro. Eu não tive curiosidade de continuar. Eu não sei se também foi a capa do segundo livro, como eu já falei. Eu não gostei. Enfim. Hum, não me convenceu não. Eu sei que aquele cliffhanger e tal, não... Totalmente desnecessário ter apenas um ponto de vista. Minha resposta é nós. Porque eu não gostei da personagem e eu acho que se ela tivesse, né... Juízo, por quê? Não, se ele tivesse se tarrado pelo marido da mulher, eu teria gostado mesmo. E a minha resposta aqui é como eu era antes de você, de Jojo Mois. Porque a gente só vê o ponto da menina lá, né, Dilu? E pode crer, seria mais. Se a gente tivesse o ponto do carinha lá, que eu não lembro nem o nome, acredito. Acabei de ouvir. Mas vamos pra frente. Totalmente desnecessário todo a hype. Qual foi a hype aí que você não gostou? A hype é a polêmica. A senhora que eu não gostei, mas acho que não deveria ter sido endeusado o livro. Porque é muito bom, mas não... Enfim, não tem pra que bater palmas e se levantar nas cadeiras. Que é o livro O Afonato da Senhorita Pellegrini, para criar essas peculiares. Que eu tô mostrando aqui agora, neste momento. E cada vez que eu achou. Então, enfim, é um livro muito bom, só que, né... Não é o melhor livro que eu já vi. A minha resposta vai ser, as contas, de ser invisível. Eu sei que muita gente vai me der com essa resposta. Muita gente tá a juca. Mas... É porque eu acho que eu gostei mais do filme, porque eu vi o filme primeiro, entendeu? Então, não gostei da narrativa, eu não sei. Eu achei chato. E desculpa, galera. A história é ótima. Mas eu prefiro o filme. Totalmente desnecessário ficar comparando um livro com o outro. E já é totalmente desnecessário, né, comparar um livro, porque a cara do livro é um livro. Como é essa atitude que eu acho totalmente desnecessário, eu não respondo em nada, porque, enfim, todos são desnecessários. Eu acho que é totalmente desnecessário o comparativo entre Jogos Lourosos e Divergente, por exemplo. Um livro totalmente desnecessário de você ter lido. Os três, de Sarah Lutz. Eu já falei desse livro há muito tempo aqui no canal, eu acho. E foi um livro que realmente foi desnecessário. Tava legal até ficar ruim e até piorar. E no final, era melhor não ter lido. O meu foi A Vida do Livrande, de Fikry, de Gabrielle Zewin. Não é que eu acho que tenha sido totalmente desnecessário. Mas é um livro relativamente pequeno. Era bem fino, eu achei meio raso. Eu não lembro da história, não foi uma coisa que me marcou. E foi por isso que eu escolhi, só. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa tag totalmente desnecessário, que foi uma tag necessária. É, mas foi... Mas foi... Não foi muito polêmica, não, né? Não, foi não. Foi de boa. Foi de boa, foi de boa, foi de boa. Consciência ali. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no cadastro, ainda não foi inscrito, hein? Além de seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Valeu! Foi lá mais ou menos em um momento, ali. Acho que foi na hora que eu me agoniai, né? Então dá pra saber. A gente veio na edição. A direita é descarregando. Vamos ficar olhando aqui até descarregar. Não, não, peraí. Eu tô olhando, né? Vamos ver quem piscau primeiro? Eita, eu pisquei, mostra. Tá? Eu me tava rindo. Vai. Eu não tava preparado. Talvez eu pisquei primeiro. Eu pisquei, mas eu era campeã nesse negócio. É bom quando a pessoa fica com o olho em frente ao vento, assim, e de repente a pessoa vai mais se chorar, o olho seca, a pessoa parece que vai morrer. A pessoa vive, no final, tá certo.